O canal Alves Júnior apresenta casos fantásticos. Você acredita? Naquela segunda-feira, faltando 10 minutos para as 2 horas, quando Gerson Brito, comandante do Boeing 727 Super 200, deixou a base de Fortaleza com destino a São Paulo, ele não pensou que pudesse passar para a história daqueles que estudam cientificamente ou daqueles que desejam apenas saber se existe ou não disco voador, se é verdade ou não que seres extraterrenos, pilotando naves de outros planetas, de outras galáxias ou de outras dimensões, voam sobre a Terra e até aterrizam, conversam e levam os seres humanos. Mas foi naquela segunda-feira que a aeronave pilotada pelo comandante Brito, logo após ultrapassar a cidade de Petrolina, Pernambuco, num voo calmo, numa noite clara, de lua cheia, passou a ser acompanhada por um UFO ou OVNI, objeto voador não identificado. Com voz calma e pausada, o comandante falou aos passageiros do voo 169. Atenção, senhores passageiros. Observem o foco de luz à esquerda. Não fiquem preocupados. Peço apenas o testemunho dos senhores para o fenômeno que estamos presenciando. Ah, é mesmo? Uma luz está seguindo o nosso avião. Ah, eu estou com medo. Não será algum foguete russo? Ah, por que russo? Pode ser americano. Ah, mas que lindo. Nunca pensei em ver um disco voador. Padre, padre, reze por nós. E eu estou muito nervosa. Atenção, tripulação. Fiquem atentos. Eu vou tentar me concentrar para tentar uma mensagem telepática. Os comissários mantêm os passageiros calmos. É incrível. É uma luz muito forte. Brilhante, de uma cor branca. Observem. Às vezes a cor é azulada. Ela vai se alternando como se o objeto tivesse vida. É mesmo. Você está acendendo e apagando os faróis do avião. E eles não enviam resposta nenhuma. A luz está a umas oito milhas náuticas do nosso avião. E, de fato, não dão nenhum aviso de compreensão dos nossos sinais. Os passageiros acordaram sem alvoroço. Afinal, eram mais de 150 passageiros. E foram para as janelas do avião admirar o estranho ponto de luz. Entre as testemunhas, havia muitos padres com destino a São Paulo. Aquele objeto que parecia ter vida, mostrava nas extremidades dos raios, tons laranja, amarelo. E no centro de toda a luz, talvez por reflexo da lua, O comandante Brito e as testemunhas do fenômeno, percebiam uma forma prateada, Semelhante a um prato metálico visto de frente. Se o centro de operações de Brasília, que controla o nosso voo, Diz que não há tráfego aéreo nessa região, Vamos tentar um contato com um único voo na área, que é o Boeing, da Argentina. A resposta do comandante do voo para a Argentina é de que também estava observando a mesma luz. Mais tarde, outro avião, o voo 177, que vinha a 30 minutos atrás do voo comandado por Gerson Brito, Também confirmou que estava acompanhando o fenômeno. Depois de passar por Belo Horizonte, o comandante falou novamente com Brasília, Pois não podia mudar a roda, e Brasília confirmou a presença do objeto, Mas não conseguiu identificá-lo. Com toda a certeza, não era um avião. O voo 166 tinha escala no rio, e era preciso aterrissar. Até o pouso aqui no Galeão, a luz esteve bem próxima de nós. É sim, comandante. A luz se confundiu com as nuvens apenas na altura da Serra do Mar, Quando nós já estávamos chegando no rio. E eu posso afirmar que, até tocarmos na pista, a luz intensa permaneceu nas imediações. Ela encontrava-se sobre a Baía de Guanabara até as 4h37. Comandante, eu sei que estamos todos cansados e ainda emocionados com tudo que passamos. Mas o senhor, que já acumulou mais de 30 anos de voo, E 22 anos só nesta companhia, Pode me dizer, Esta visão que nos acompanhou desde o Nordeste, É a sua primeira experiência sobre os OVNIs? Não, rapaz. Três vezes já eu vi objetos não identificados. O primeiro foi em 1964, num voo noturno entre Teresina e Fortaleza. Anos depois, quando nos deslocávamos de Campo Grande para São Paulo, Aí deu bem para ver, sobre o nosso aparelho, Uma grande esfera metálica a pouco mais de um quilômetro de distância. Toda a tripulação, alguns passageiros interessados no assunto disco voador, Bebiam as palavras do comandante, Enquanto o avião era abastecido para seguir viagem para São Paulo. E o comandante prosseguiu. E há quatro anos passados, também à noite, como hoje, Quando eu pilotava um Boeing 737, Observamos uma luz parecida com a de agora. Comunicamos o fato a Brasília, E obtivemos a confirmação do estranho objeto nas telas de radar. Vamos, comandante, está na hora. Da próxima vez, vou pedir uma máquina de filmar e de fotografar, Quando voarmos juntos. É, os nossos aparelhos já deveriam contar com um bom instrumental, Afim de que pudéssemos lá de cima documentar o que nos possa surpreender. Uma máquina de filmar ou fotografar permitiria um melhor estudo desses fenômenos. De agora em diante, eu também não largarei mais a minha máquina fotográfica. Mas, vamos, rapazes. Comandante, desculpe, Mas o senhor acha que seria possível um dia, Eu fazer uma viagem num disco voador? Ufos ou Góvines, Objetos voadores não identificados, Discos voadores, Não importa o nome, Importa sim saber se outros planetas, Da nossa ou de outra galáxia, Estão enviando à Terra e já ao Brasil, Objetos de seus representantes. E com que finalidade? Ajudar o homem? Aprender com o homem? Ou destruir o homem? Disco voador, Você acredita?